E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com um vídeo novo de um jogo doido Na realidade é um mod do Baldi's Basic galera, a gente tá aqui no mod que é a junção entre o Fortnite e o Baldi's Basic Então imagina os dois juntos e estamos aqui com o Fortnite's Basic in Battle Royale and Survive the Storm Eu não sei, não dá pra entender nada e nós estamos aqui, vamos jogar, né? Vamos jogar, vamos no modo normal, né? E dá pra perceber que o Baldi desse modo galera, nada mais, nada menos que o de um wiki E ó a musiquinha, deixa eu dar, não, eu preciso dar uma olhada Olha só como que é esse mod, olha a cerquinha, ó o inventário, é que nem o inventário do Fortnite Tem várias coisas escrito Fortnite, deixa eu dar uma olhada aqui Tá, eu preciso completar os negócios, né? A saída Olha só o Baldi, que é o John Wick E aqui são as portas A granada, um baúzinho, uma madeirinha e vamos fazer o nosso passe de batalha aqui Calma, eu quero ver o que tem na lousa galera, calma Deixa eu passar aqui pra lousa, vamos ver O que tá escrito? Isso não é como você cai, mas sim, não é como você cai, mas sim o que você faz com a queda Muito bom, muito bom Ok, aí agora nós temos a pergunta, né? 1 mais 1, 2 2 mais 8, 10 7 menos 8, menos 1 E você vê que o John Wick ali embaixo tá, ó, felizão E beleza, completamos a primeira tarefa, né? Tranquilo, enquanto isso, ó, o John Wick tá ali dançando Olha só, ele me deu até uma moedinha que é um V-Buck Ah não galera, o negócio é V-Buck Deixa eu ver Nós estamos caindo, boys Beleza, ele botou o Fortnite no Nintendo 64 Ótimo 5 mais 3 é... Calma, 5, 6, 7, 8 8 8 menos 7, 1 E aí a questão impossível galera Vamos botar 1, 2, 3 Dá pra, pra, plá, plá Olha só a cara do John Wick, ele tá muito bravo lá embaixo, meu Deus Tá Calma, 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 calma Eu quero ver como que é galera É uma batidinha de picareta, ó Meu Deus, o Ômega Ah, ele é o diretor Que incrível galera, que incrível, que incrível Então beleza O John Wick vai tentar ir atrás da gente e matar a gente Ok O diretor é o Ômega, não Que incrível galera Todas as skins mudadinhas Que coisa mais Vamos correr, vamos correr, vamos correr Aqui é só os profissionais entram Um negocinho de... um fortátil Muito legal É o fortátil, é o... É a trava, né? Pra gente botar na porta Beleza, o John Wick tá vindo Ok, ele tá rápido, viu? Esse John Wickzinho tá rápido, hein? Rapaz Ó Ok, ok, ok Vamos correndo, vamos correndo Tá, se a gente apertar espaço A gente vê as nossas costas, né? Ok Tá, ali tem outro negocinho Opa, que susto Tá, eu vou trancar o baure nessa porta galera Pra gente já aproveitar o nosso fortátil, né? Então, bota aí Ah Eu botei um negocinho de metal ali Beleza, beleza Perfeito Ótimo Vou mandando pra cá Aqui é a cafeteria, né? Fortnite Lunchbox Tá, eu não posso pegar Beleza Vamos correndo Tá, tem um vira-vira O que que o vira-vira é? Uma bisoda Beleza, beleza É a soda que empurra o baure Beleza Caraca galera Que incrível Isso aqui é simplesmente incrível Esse modo Beleza, vamos já nessa porta aqui, ó Tá Vem, 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 vem Preciso descansar Descansar Olha o negócio do John Wick Tá Eu vou botar tudo errado, né? Porque a gente só precisa completar, né? Então, deixa tudo Beleza, vamos Ok Ele deve tá mais bravo Beleza Até agora nada, ok Tá, tem alguns outros players do Fortnite lá no fundo Aqui tem um celular Ok Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, ele vai pular comigo Ok Um Dois E é uma musiquinha Três Quatro Cinco Ok Ele quer jogar com Ele quer brincar comigo de novo Beleza Ah, o robôzinho no carrinho de compras Meu Deus, galera Esse é o melhor modo do Bauris Sem dúvida Tá, aqui é só pra profissionais Beleza Eu não sei onde tá o Bauri, hein? Ok, ali o diretor Corre pra cá Beleza Tomar cuidado pra ele não botar a gente de castigo Eu vou ter que dar algo pro Bauri, né? Vem cá E aí, meu querido? Tó Pronto, pronto, pronto Ele pegou a minha soda Beleza, beleza, beleza Vamos continuar que eu preciso achar outra sala de aula Ok O que que é isso? Tá É a dança do cowboy Não sei por que que tá tendo a dança do cowboy Ok Até agora eu não sei onde tá o Bauri, hein, galera? Ai, tá Aqui é o sweep Beleza E eu tô seguindo Eu tô seguindo Uma coisa aqui Tá Aqui é uma salinha Opa Tô escutando o Bauri Beleza Ah, ele tá pra lá Vem pra cá Corre, 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 corre Meu Deus Ferrou, 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 ferrou Beleza O carrinho tá aqui Não, carrinho, não me empurra Não me empurra pra lá Beleza, licença, licença, licença Eu preciso vir pra esse lado, carrinho Eu preciso vir pra esse lado, carrinho Empurra o Bauri pra fora Tá, vamos completar essa missão aqui Vamos completar essa missão porque eu preciso correr, galera Eu preciso correr Então vem Uma, 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 uma Beleza Vamos, 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 vamos Vamos, vamos que eu preciso me livrar do Bauri, galera Ok O Bauri deve tá mais rápido Beleza Ótimo Tá, ele tá ali Ok Tem outra moeda aqui Beleza Uma sala aqui Não, 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 não Ele vai me prender Ele vai me prender Corre, corre, corre Não, 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 não Tá, tô na detenção por 15 segundos Ah, não Ok Olha só os personagens O agente A skin default O John Wick O Omega O... A imagem O carrinho de compras Beleza, 2 segundos Ah, não posso ir por aqui, não Ah, meu Deus É só por aqui Beleza Ele já tá aqui Ai Ai Corre, corre Não, não Eu vou ser pego Não Eu tô 30 segundos aqui Ah, não, 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 não Não tem outra saída Ah, não, gente Não, o John Wick vai entrar Sai, John Wick Vamos pra próxima Vamos pra próxima, galera Ok, galera O John Wick já tá bravo comigo Então vamos se preparar Porque a gente vai ter que fugir desse homem, viu E tem que tomar cuidado Porque ele é um assassino profissional Ele tá ali, beleza Vamos correr Já vambora, galera Já vambora Porque eu não quero aguentar esse homem, não Opa Que bom que a gente parou A gente parou de correr no momento certo, viu Ok, ali tá o sweep Beleza, o que temos pra cá Tá, aqui é uma parte da salinha, né Beleza Ele tá atrás Beleza Não tá Ok, vem vindo pra cá Eu já vou completar o máximo possível, galera Vou tentar fazer o mais rápido possível Então, ó Pou Viu Aqui é profissional, galera Aqui é errando tudo Que se aprende Ou não, né Mas tudo bem, tudo bem Sai daqui Ok Beleza Tá Ai, não, 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 não Ele quer brincar comigo Sai Sai Sai, 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 sai Ele tá vindo aqui Não, 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 não Eu não posso deixar ele me seguir, galera Beleza Ele parou de me seguir A garotinha da corda Ok Tá, o que temos aqui Eu não sei o que é isso daqui, tá Isso daqui Ah, não Ele tá vindo Não, 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 não Não, não, não Eu não quero brincar com você Eu não quero dançar com você Ok, tá Pra cá Tá, beleza Beleza, beleza Ai, o John Wick tá pra lá Ai, meu Deus Eu preciso correr Ok Passa aqui Alguma coisa Tá, tem uma sala aqui Eu já fiz esse? Ah, não Sim, sim, sim Beleza Vamos andando, vamos andando Eu devia ter continuado, né Eu voltei pra onde eu tava Mas tudo bem, tudo bem Pera O John Wick não pode estar aqui Beleza, ele não tá aqui Ok Oi, diretor Tudo bem Tá tudo ótimo aqui Beleza Só vamos Só vamos Tá, eu preciso descansar Eu já corri o máximo Mas não tem problema Não tem problema Não, carro de compras Não carro de compras Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Vai, carro de compras Empurra ele Beleza Ótimo, ótimo, ótimo O carrinho de compras Não pode me empurrar, galera Eu preciso sobreviver Sem o carrinho de compras Ótimo Vamos trocar aqui O nosso V-Buck Por um vira-vira Ok Beleza Troca Ah, eu tomei sem querer Beleza Toma, toma, toma Toma, beleza Eu tomei sem querer o V-Buck E tem ali um Magic Kit, galera O Magic Kit deve ser a barra de energia, né Também é bom a gente pegar Vem, 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 vem Ai, é do outro lado Não Beleza Calma Sai daqui, John Wick Sai daqui Toma, vai embora Eu não consigo pegar Beleza, eu vou embora Vou embora, vou embora Pelo menos eu joguei o John Wick pra fora Joguei o John Wick lá pra longe Vem pra cá Já faz esse daqui Pra gente já completar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Um, 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 um Rapidão Né O importante é a gente Deixar o John Wick mais bravo Ok Vem Beleza Ele tá muito rápido, galera 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 Como que eu vou despistar ele? Ele tá muito rápido Vem Pra cá Ai, meu Deus Eu não tenho mais nada Ah, diretor Me ajuda, diretor Tem um Opa Ele vem pra aqui Ok Vamos tentar passar ele Vamos tentar dibrar ele, galera Ótimo O importante é que ninguém chega perto A gente pode tentar ir, galera Opa Aqui tem o Magic Kit Peguei Beleza Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Eu tô na detenção Não Calma Eu posso botar isso daqui, né Botei, botei, botei Isso vai atrapalhar o baure Ok Isso vai atrapalhar o baure Eu tenho 5 segundos pra ir embora 4 3 2 1 Beleza Ai Caraca Que susto Tá Eu tenho que pular Eu tenho que pular 5 vezes Beleza 1 2 3 4 O baure tá vindo 5 Ai, não Eu corri na frente do diretor Não, galera Ferrou Ferrou tudo Ferrou tudo Eu tenho que pular 25 segundos Cadê o baure Ele tá vindo Não 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 Pera, onde que ele tá? Eu não sei onde ele tá Cadê ele? Cadê ele? 12 10 9 8 7 6 Calma A música ainda tá funcionando Tá funcionando 4 3 2 1 Beleza Não Não quero brincar Beleza Ah, ele quer brincar comigo Não Ali tá o negócio Corre pra cá Corre pra cá Não quero brincar com você Sai Ele tá chegando Ai Beleza 1 2 3 4 Nada 5 Ele tá vindo Corre Corre Ah, não De novo Não, diretor Agora ferrou, galera Agora ferrou Eu não tenho como sobreviver mais Não 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 Não, Baure Não 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 Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo Falou I'm John Wynn I'm John Wynn